Música Grupo Barbosa, pisos e revestimentos, sempre perto de você. Na noite desta terça-feira, quatro homens armados e encapuzados arrombaram a parede desse condomínio aqui na cidade de Patos. Como vocês podem observar, o local onde os bandidos utilizaram para fazer o buraco é de difícil acesso. Um dos moradores que moram aqui próximo à região, nos trouxe aqui até o local. Mas pela dimensão, dá para se observar que dá para passar aqui várias pessoas tranquilo e com os materiais que foram subtraídos. De acordo com o chefe de segurança aqui do condomínio de luxo, ele disse que desse local até a casa onde foi invadida dá cerca de 300 metros. Os bandidos invadiram uma casa onde havia três pessoas. Fizeram os moradores de refém e em seguida os homens fugiram levando três televisões, um notebook, celulares e joias da família. A ação durou cerca de 50 minutos. A delegacia plantonista fez a ocorrência e as vítimas relataram que quatro elementos arrombaram o muro do condomínio, adentraram pela porta da cozinha da residência da vítima e mediante uso de armas de grosso calibre e revólveres, os elementos estavam encapuzados, as renderam e de lá roubaram vários objetos. Entre eles, quatro TVs, notebooks, vários celulares, joias das vítimas e uma certa quantia de dinheiro. E após praticar o roubo, se evadiram do local. A polícia militar foi acionada, comunicada do fato, entrou em diligência e até o presente momento os elementos não foram presos. A polícia civil já tomou todas as providências necessárias, estamos com os agentes de investigação da delegacia de roubos e furtos em diligências para colher todas as informações necessárias para que possamos identificar e prender esses elementos que praticaram esse roubo. O chefe de segurança disse que o condomínio tem segurança 24 horas. A equipe é composta por quatro homens. Dois fazem a ronda, um fica na área de lazer e o outro na portaria. A polícia está em diligência na tentativa de capturar os suspeitos. Os primeiros informados é que a residência da vítima é um pouco distante da entrada do condomínio, o que facilitou para que os elementos adentrassem no condomínio. E como eu já bem disse, a gente está verificando a existência de câmeras na murada para que a gente possa colher elementos para elucidar esse fato. O síndico do condomínio emitiu uma nota contando os fatos do ocorrido. Na nota, ele destaca a hora em que aconteceu a invasão na casa e as medidas tomadas após o arrombamento. Disse ainda que vai reforçar a segurança e, por ser uma área de reserva legal, vai requerer uma autorização do órgão ambiental para, em conjunto com os condôminos, tomar as medidas cabíveis. Vai construir ou reformar? No Grupo Barbosa tem tudo o que você precisa. Na mais completa loja especializada em acabamento de patos, você encontra uma diversidade de porcelanato, cerâmicas, itens para banheiro, bacia com caixa, uma seção completa de eliminação e muito mais. Várias marcas e modelos com preços imperdíveis. Tudo em até 10 vezes sem juros. O Grupo Barbosa está localizado na Alça Sudeste, em um amplo espaço com estacionamento próprio e moderna loja. Grupo Barbosa, pisos e revestimentos sempre perto de você.